Se filmes falarem a última nota num filme que já arrancou e que vai ser um sucesso. Que é um filme de animação sobre Fátima. Após 100 anos de Fátima, para as crianças de todo o mundo. Um filme de animação que se chama Fátima aos Três Pastorinhos, do Rui Pedro Oliveira. O texto é de Filipe Aleal. A empresa que está a trabalhar nisso, Sketch Pixel, fez o Avatar, o Noé e a Maléfica. A produtora, Virgínia Bourdain, fez a Cinderella Paul Disney, o X-Men e o Harry Potter. E, portanto, eu estou à espera de ver, vai ser muito curioso, uma equipa de luxo, e ver como é a adaptação da história de Fátima para crianças a pensar nos católicos. Portanto, esse filme ainda está em fase de produção. Mas está muito avançado. Está muito, muito avançado. Bom.